Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Estou aqui no CEPI, gravando uma aulinha para vocês, onde hoje nós estaremos aí trabalhando os dois casos, os últimos casos mais relevantes dos produtos notáveis. Na aula passada, a gente viu sobre os produtos notáveis do quadrado da soma, o quadrado da diferença, e agora a gente vai trabalhar com o cubo da soma e o cubo da diferença. Bom, pessoal, nós vimos na aula passada sobre produtos notáveis, onde a gente trabalhou com o quadrado da soma de dois termos, a diferença do quadrado de dois termos, e também trabalhamos lá com o produto da soma pela diferença de dois termos aí. Tudo isso a gente viu as regrinhas lá para poder calcular, certo? Agora, nós vamos trabalhar com um produto notável que envolve o cubo da soma de dois termos, tá? Sabendo que vocês entendem já, né, a definição de produto notável, que nada mais é do que é multiplicações de fatores, que são polinômios, tá? Então, se você não anotou aí, anote, tá? A definição de produto notável, que eu coloquei mais uma vez, para que vocês anotassem, beleza? Mas que jeito que é essa formação aí do cubo da soma de dois termos? Gente, é muito parecido com o quadrado da soma de dois termos, só que ao invés do quadrado, nós temos o cubo. Olha aí, ó, nós temos dois termos, né? Nesses dois termos, nós temos elevado ao cubo, tá? Existe sim uma regrinha que vai facilitar a nossa vida para a gente poder conseguir desenvolver esse produto notável, tá? Ah, professora, mas é só você desmembrar esse produto notável também dá para resolver. Eu sei que dá para resolver, mas o produto notável está aí para facilitar as nossas vidas, tá? Então, qual que é essa regrinha? Vamos ler essa regrinha? Como que você vai resolver esse cubo da soma de dois termos? Você vai, você sabe que aqui é o primeiro termo e você sabe que aqui é o segundo termo, certo? Então, vai ser da seguinte forma, o cubo do primeiro termo mais três vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais três vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, tá? Então, vamos desenvolver aí esse exemplo aí desse quadrinho lá cima. Como que vai ficar? Vamos lá. Ele falou para fazer o quê? Eu sei que aqui é o meu primeiro termo e aqui é meu segundo termo, certo? Então, vai ficar de que maneira? O cubo do primeiro termo. O cubo do primeiro termo. Então, ficou A ao cubo, né? Mais, mais. Três vezes o quadrado do primeiro termo. Três vezes. Qual que é o primeiro termo, não é A? A ao quadrado, vezes, vezes o segundo termo, vezes B, que é o segundo termo, né? Mais, mais. Três vezes o primeiro termo. Três vezes. Qual que é o primeiro termo? A, né? Vezes o quadrado do segundo termo. Olha aqui, ó. Quadrado do segundo termo. Mais o cubo de quem? Do segundo termo, tá? Então, essa daí é a regrinha. Nós chegamos aí, né? Nesse polinômiozinho aí, onde você pode desenvolver mais alguma coisa? Não pode, né? Aqui, gente, não tem como eu somar. Por quê? Aqui é três A ao quadrado B, mais. Aqui é três A B ao quadrado. Então, eu não posso juntar, né? Porque aqui, você observando aí as suas letrinhas, né? As suas incógnitas, nós sabemos que são diferentes. Aqui, ó. É A ao quadrado B e aqui é A B ao quadrado. Certinho? Aí, eu coloquei um exemplozinho pra vocês, pra que vocês se adaptassem, tá? Fossem pegando aí esse macete, macetezinho aí com essa regrinha que nós temos aí do cubo da soma de dois termos, né? Então, tendo esses exemplos do cubo da soma de dois termos, nós temos aí, ó, exemplos simples, tá? Que vocês simplesmente vão calcular e chegar aí no polinômio, tá bom? Então, vai ficar aí o quê? X mais Y ao cubo. Qual que é o primeiro termo e qual que é o segundo termo? O primeiro termo é o X e o segundo termo é o Y. Sabendo disso, é só a gente aplicar aquela regrinha que a gente viu, né? Então, vamos lá? Eu coloquei a regrinha aqui novamente pra vocês, tá? Pra que vocês sempre leem, né? E se quiser colocar no caderno de vocês, fiquem à vontade, tá? Tá? Então, vamos lá fazendo. Ó, o que que a regrinha fala? O cubo do primeiro termo. O primeiro termo é X. O cubo do primeiro termo, X ao cubo. Mais três vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, certo? Mais três vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo. Mais o quê? Que fala aqui, ó, o cubo do segundo termo. O cubo do segundo termo, tá? Então, primeira coisa é identificar qual que é o primeiro termo e qual que é o segundo termo, pra que você não se confunda na hora de jogar aí nessa regrinha, ok? Bom, pessoal, eu coloquei aí exemplos pra vocês ainda do cubo da soma de dois termos, mas num formato aí diferente que talvez possa ajudá-los, né? A compreender de como vocês vão fazer aí esse cubo da soma com aquela regrinha, tá? Eu coloquei esse exemplo, né? Onde eu tenho aí um número multiplicando por X, que é o meu primeiro termo, tá? E aqui o meu segundo termo é 3. Lembrando sempre da nossa regrinha que eu coloquei aí do lado, pra que vocês não esqueçam e sempre estejam anotando, tá? No caderninho de vocês antes de resolver os exercícios, tá bom? Pra vocês seguirem aí esses passos. Então, nós temos que o primeiro termo é 2X, tá? O segundo termo é 3, tá? Então, vamos aplicar aí devagarzinho a nossa regrinha pra que vocês compreendam. Ó, o cubo do primeiro termo, então vai ser 2X ao cubo, mais 3 vezes, né? O primeiro termo ao quadrado, vezes 3, que é o meu segundo termo, né? É, mais 3 vezes o meu primeiro termo, vezes o quadrado do meu segundo termo, mais o quê? O cubo do meu segundo termo, tá? E agora, eu preciso resolver? Preciso! É muito, muito importante vocês terem cautela na hora de colocar aí o primeiro termo, o segundo termo, tá? Pra que vocês tenham cuidado pra não errar na resposta final, tá bom? Então, lá partindo pra nossa segunda parte, onde a gente vai resolver essas multiplicações aqui, essas potenciações, tá? Aqui, aqui nós não temos 2X elevado ao cubo? Então, significa que o 2 está ao cubo e o X também está ao cubo. 2 ao cubo vai ser 8. X ao cubo, X ao cubo. Mais, né? Vamos resolver aqui o nosso parênteses pra depois a gente fazer as nossas multiplicações? Então, vai ficar que jeito? Copiei o 3 que multiplica, né? 2X elevado ao quadrado, o 2 está ao quadrado e o X também está ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, 4X ao quadrado, que multiplica 3. Mais, 3 vezes 2X, eu estou resolvendo agora essa potenciação aqui, ó. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mais, 3 ao cubo, 27. Bom, nos restou aqui somente as multiplicações pra que eu possa desenvolver, né? Então, vamos lá. 8X ao cubo, mais, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. 36X ao quadrado. Mais, 3 vezes 2, vezes 9, 54X. Mais, 27. Fechou? É isso aí, pessoal. Observem atentamente essas multiplicações e essas potenciações aí pra que não haja nenhum tipo de erro, tá bom? Agora, nós temos aí o cubo da diferença de dois termos, tá? Nós trabalhamos lá com a soma de dois termos, agora vai ser a diferença de dois termos. Nós temos aí, ó, o primeiro termo A, né? O sinalzinho aí de diferença. B, tudo isso elevado ao cubo. Também existe aí uma regrinha pra gente tá desenvolvendo esse produto notável aí do cubo da diferença de dois termos, tá? E qual que é essa regrinha? O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo, certo? E aí, como é que vai ficar esse cubo da diferença aí, ó? Utilizando essa regrinha. Então, vamos lá. O cubo do primeiro termo ao cubo menos, né? Porque aqui se trata de diferença, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo, certinho? Tem mais alguma coisa aqui pra que eu possa juntar, modificar, fazer alguma coisa a mais? Não tem, né? Então, parei por aqui, certo? Não esquecendo de olhar que esses termos aqui, ó, são diferentes. Nós não podemos juntá-los nem cortá-los, tá? Observem direitinho pra que não haja nenhum tipo de erro. Agora, pessoal, a gente vai ver aí exemplos que envolvem esse cubo da diferença, tá? Nesse exemplo básico que eu coloquei pra vocês, nós temos aí, né? 2b menos 2 elevado ao cubo, tá? Lembrando o quê? Da nossa regrinha. Beleza? Então, vamos lá. Nós sabemos que 2b é o primeiro termo e sabemos que o 2 é o segundo termo. Então, vamos desenvolver aí esse produto notável. O que que fala o nosso produto notável aqui, né? Do cubo? É o cubo do primeiro termo, né? 2b ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo que é 2b vezes o segundo termo ao quadrado menos o segundo termo ao cubo, né? Não vamos esquecer aí dos sinais, né? É muito importante porque senão a resposta final dá errado. Então, vamos desenvolver aí essas multiplicações, essas potenciações aí. Então, fazendo isso, 2b ao cubo eu vou desenvolver 2 vezes 2 vezes 2 8 O b ainda está ao cubo, certo? Então, vai ser 8b ao cubo, né? Menos 3 vezes 4b ao quadrado porque 2 vezes 2 vai ser 4 que ainda é b ao quadrado vezes 2 mais 3 vezes 2b eu copiei essa parte de cima 2 ao quadrado é 4 menos 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2 que vai ser 8 certo? E agora, desenvolvendo, né? O restante das nossas multiplicações aí que vai ser o quê? 8b ao cubo, né? 3 vezes 4 vezes 2 vai ser 24b ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes 4 vai ser 24b menos 8 certo? Chegamos aí a 8b ao cubo menos 24b ao quadrado mais 24b menos 8 Existe a possibilidade de juntar cortar alguma coisa aqui? Nada Então, finalizamos por aqui Bom, pessoal eu coloquei aí alguns exercícios de fixação né? para que vocês observem a existência do produto notável em alguns exercícios né? em que você vai ter a necessidade de utilizar o produto notável Bom na número 1 fala assim ó Um cubo possui arestas com a medida de Ax mais 2b ao quadrado Qual é o volume desse cubo? Olha só né? Vamos pensar aí no cubo? Né? Pensando aí no cubo, pessoal nós temos que o cubo ele tem comprimento ele tem largura e ele tem altura não tem? Se ele tem tudo isso para calcular o volume do cubo basta você multiplicar as medidas de sua largura do seu comprimento e da sua altura né? Então vamos lá fazer isso Então o Ax mais 2b ao quadrado ele vai ser um produto notável do cubo né? da soma de dois termos certo? Então vai ser Ax mais 2b ao quadrado tudo isso elevado ao cubo Então vamos desenvolver aí esse produto notável tá? Desenvolvendo nós temos olha olha aí tem que ter aí a regrinha anotada aí no cantinho do caderno tá? Então vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo né? mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado mais o segundo termo ao cubo tá? E o que que isso vai acontecer? nós vamos desenvolver tudo que é potenciação aí nós vamos desenvolver observe que aqui ó nós podemos utilizar a propriedade da potência né? que é potência de potência certo? Então desenvolvendo isso daí nós temos que o volume aí ó desse cubo vai ser igual Ax ao cubo é A ao cubo que multiplica x ao cubo tá? Esse 3 aqui ele tá multiplicando por tudo que tá dentro do parênteses tá bom? Mais 3 que multiplica Ax ao quadrado o qual ao quadrado ele tá multiplicando tudo que está dentro aqui do parênteses tá? Então vai ficar A ao quadrado que multiplica x ao quadrado né? vezes 2B ao quadrado mais o que que eu vou desenvolver agora? A minha potenciação aqui certo? Então vai ser copiei 3A x né? O 2 está ao quadrado né? 2 ao quadrado é 4 B que tá aqui ó elevado ao quadrado que ainda está elevado ao quadrado utilizando aí a propriedade da potenciação é só eu multiplicar aqui os meus expoentes então vai ficar 2 vezes 2 4 então vai ser B à quarta mais mais 2B ao quadrado que ainda está ao cubo então vou utilizar a propriedade aí da potência 2 vezes 3 vai ser 6 né? e o 2 ainda está ao cubo 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8 então vai ficar 8B à sexta né? e aí eu posso desenvolver mais alguma coisinha aí? posso desenvolver sim né? vai ficar ao cubo x ao cubo né? mais mais né gente 6 aqui ó 3 aqui ó 3 vezes 2 vai ser 6 né? multipliquei aí mais 6 o que? 6 ao quadrado x ao quadrado b ao quadrado tá? porque aí as incógnitas permanecem tá? eu só realizei essa multiplicação aqui de 3 vezes 2 e agora eu posso desenvolver mais alguma coisa aqui? posso 3 está multiplicando aí pelo 4 né? então 3 vezes 4 12ax b à quarta mais 8b à sexta tem alguma coisa para desenvolver aí? nadinha então o volume desse cubo é expresso né? por esse polinômio aí certinho? agora mais um exercício zinho para fixar aí para que vocês entendam aí é a melhor visualização é do produto notável do cubo né? pela soma e pela diferença mas aqui nós iremos tratar aí da diferença tá? então no número 2 fala assim ó qual é o resultado da soma entre 3x ao quadrado a menos 3x a ao quadrado e o produto notável x menos a ao cubo né? então o que que a gente vai fazer né? nós iremos utilizar aí o cubo da diferença que é esse né? desenvolver esse cubo aí da diferença para depois então pessoal depois que nós fizermos aí essa esse produto notável aí do cubo nós vamos somar o resultado né? é dessa soma que é 3x ao quadrado a mais 3x ao quadrado certo? então vamos aí fazer o nosso produto notável do cubo então nós temos que x menos a ao cubo vai ser o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais né? 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo tá? resolvemos aqui resolvendo aí pessoal nós podemos fazer mais alguma coisa aqui? não podemos que a gente não pode juntar aqui esse termo com esse né? porque eles são diferentes então vamos partir aí para a nossa próxima etapa aqui ele falou qual que é o resultado da soma entre 3x ao quadrado a menos 3x ao quadrado e o produto notável o produto notável aqui a gente já calculou olha que massa já calculamos aí o produto notável agora é só somar né? ao resultado das parcelas que ele pediu então fazendo isso nós vamos obter aí termos em comum observe menos 3x ao quadrado a né? é igual a mais 3x ao quadrado a eu digo só esse termo junto com esse termo eles são são iguais né? e com sinais diferentes olha eu já posso cortar e 3x a ao quadrado é igual a 3x a ao quadrado com sinais diferentes né? então eu posso cortar né? então fazendo aí esse corte olha que bacana olha o que que sobrou pra gente o x ao cubo e o menos a ao cubo também né? então a nossa respostinha vai ser x ao cubo menos a ao cubo beleza? qualquer dúvida que vocês tenham pode me procurar lá no grupo de whatsapp tá? nós vamos desenvolver aí nas nossas atividades exercícios aí mais contextualizados né? pra que vocês evidenciem de verdade o produto notável envolvendo aí a soma e a diferença do cubo né? e sabendo que vocês já sabem do quadrado da soma o quadrado da diferença né? o produto da soma pela diferença agora então nós sabemos de todo produto notável de tudo aquilo que é relevante dentro do produto notável então a gente vai agora executar exercícios que envolvam todos os produtos notáveis relevantes tá? um beijo tô morrendo de saudade de vocês tô aqui matando saudade de vocês eu sozinha né? mas já valeu beijo eu sozinha